Kit Gamer, né? Kit, teclado e mouse, gamer, baratinho. Se você tá procurando um mouse e um teclado baratinho, pessoal, esse teclado aqui, mouse, é pra você, tá, pessoal? Super baratinho mesmo, né? Cheio de LED RGB aí. Vai melhorar aí os FPS da tua jogatina. Meu nome é William e esse é o canal Dicas em Notebooks. Eu recebi esse teclado e mouse aqui da Techcom, né? Pra mostrar pra vocês. Caso você queira comprar ele, vai ter o cupom de 10% de desconto aqui pra os inscritos. Aqui embaixo na descrição, tá, pessoal? Ou no primeiro comentário fixado. Vai ser um vídeo bem rapidinho, tá, pessoal? Um drops aqui. Eu tô testando um formato novo, né? Que só mostrando a mesa aqui, sem perder muito tempo de vocês. Então, vou clicar aqui, ó. Conectar aqui o mouse e o teclado. Esse cabo aqui, eu acredito que tem 1,5m a 1,80m, tá? O meu mousepad aqui tem 90cm. Então, dá pra você ter uma base aqui do tamanho desse mousepad. Desse cabinho aqui, né? Dos dois aqui. Mas eu acho que ou é 1,80m ou 1,5m, mais ou menos ali, tá? Então, aqui, ó. O mousezinho. Ele tem RGB, tá? Não dá pra trocar o RGB. Ele vai trocando sozinho, tá? Deixa eu desligar aqui o LED aqui. Pra mostrar pra vocês. Deixa eu ver se eu consigo desligar aqui o LED da minha mesa. Esse kitzinho aqui. Então, aqui, ó. Temos o mousezinho, né? Ele vai trocando. Ele tem uma textura bem confortável, bem gostosinha, tá? Não dá pra você mudar a cor. Ele muda sozinho, tá? Aqui o botãozinho de DPI. Então, aqui temos o teclado, tá? Deixa eu colocar o teclado aqui. Então, aqui a gente tem as teclas de cores, aqui, ó. Ele liga, né? O LED. Não dá pra fazer muitas configurações, né? De trocar aqui, ó. Trocar aqui a questão dos LEDs, né? Mas dá pra você ativar eles ali, ó. Que nem eu fiz agora. Ele ativou aqui, ó. Tá ativado. Não dá pra você trocar de cores, né? Ele fica sozinho nessas cores aqui. Cores padrão. Ele vai trocando sozinho aqui, né? As cores. Então, ele liga o RGB. É bem interessante. É um tecladinho mais simples, tá, pessoal? Ele é de membrana, tá? Não é um teclado mecânico nem nada. Ele simula, digamos assim, um teclado mecânico. O plástico dele é um plástico mais simples, como vocês podem ver aqui, ó. É um plástico mais molinho, tá? Aqui embaixo não tem os pezinhos de borracha. É de plástico mesmo. Então, se você não tiver um mousepad, ele vai ficar escorregando, né? Uma dica é você usar o mousepad da Teccom ali, né? Que eles vendem no site ali. É bem baratinho o mousepad. E você consegue comprar o mousepad ali. Acho que é R$28,00 o mousepad. Já vai dar uma melhora ali na tua, no teu setup, né? Ele não vai ficar escorregando ali. O meu escorrega é por causa que é um couro sintético aqui, né? Mas se você colocar nesse mousepad deles ali, com certeza, ou outro mousepad, né? Caso você queira, ele não vai ficar escorregando, né? Também você pode colocar uma borrachinha aqui, caso você queira, né? Caso te incomode isso, né? Mas lembrando, pessoal, que esse teclado aqui, esse kit de teclado, é um kit de teclado custo-benefício, tá? Ele é bem barato. Não é um kit de teclado que você vai pagar R$200,00, R$300,00, né? Esse aqui é bem baratinho mesmo. Já vem um kit, um teclado e um mouse. Então, vai melhorar bastante aí o seu setup, né? Vai trazer um ar ali mais jovem, né? Um ar gamer ali para o seu setup, né? Se você tiver uma grana curta, realmente ele é mais simples e tal, né? Deixa eu digitar para vocês verem o barulhinho dele aqui. Ele tem um teclado numérico também, tá? Eu desliguei ele aqui porque se eu ficar apertando enquanto eu estou gravando, né? Estou usando uma webcam em cima, ele vai dar problema aqui no computador e vai perder a gravação. Como eu já fiz várias vezes aqui, essa gravação acho que é a quarta ou quinta vez que eu faço. Tem vários outros kits de teclados e mouses aqui no canal, né? Caso você queira ver, tem uma playlist aqui para você ver. Tem um outro kit também que eu mostrei em um vídeo anterior, que é um kit um pouco mais caro, né? Um kit sem fio, daí. Só que não tem o RGB, né? Não é um kit gamer que nem esse daqui, né? Não vai ter o RGB ali para dar aquele charme no seu setup, tá, pessoal? Mas tem vários outros kits ali caso você queira ver. Lembrando que tem 10% de desconto nesse teclado, nesse mouse aqui, caso você queira. Vou deixar para vocês o link na descrição ali ou no primeiro comentário fixado. Caso vocês tenham gostado, pessoal, deixa seu comentário e até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho